Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, isso aí é o Kaio. O vídeo de agora é um FD, um OCP FD, oficina de criação de personagens mais um ficção de debate. Só que eu tive um pequeno problema para fazer esse FD, estou tendo um pequeno problema para fazer porque é difícil juntar 3 animes. Primeiro, eu comecei com Ghost in the Shell, aí foi o Ghost in the Shell Innocence, aí eu já vi para caramba o Kaio. Como o Kara no Kyokai são vários OVAs, eu não acho legal pegar tipo OVA1, OVA2 e juntar com um tema específico. Embora eu possa fazer isso, na verdade é bem interessante, mas... Bem, talvez eu faça. Mas por enquanto eu tenho 3 do Kara no Kyokai e 2 do Ghost in the Shell. Eu estava pensando se eu juntava ou não o Ghost in the Shell com o Kara no Kyokai e eu vi que um dos temas que eu queria elencar para debate é interessante só para o Ghost in the Shell. O que eu vou fazer? Esse é o CPFD, é do Ghost in the Shell. O clássico de 95, eu acho. E o Innocence de 2003 e 2004. Se eu não me engano. E o tema central de vínculo para esses dois OVAs, dois OVAs, filmes, OVA é do Kara no Kyokai, esses dois filmes é a identidade. Eu sei que eu já debati bastante isso, tanto no vídeo específico de ambos, meio que por tabela também, né? Porque é um tema central nos dois e por isso que eu estou lencando ele aqui. O que eu vou pegar aqui vai ser falar da identidade, de como se entende a identidade, se debate a identidade no Ghost in the Shell clássico. E depois eu vou para o Ghost in the Shell Innocence e vejo o que mudou ou qual o modo de debate de identidade que está inserido lá. Vai ser improvisado, como quase todos os vídeos que eu faço. Mas vamos lá. Vou jogar a imagem aqui, como sempre é no caso dos RPGs FDs. Temos aqui uma imagem do Ghost in the Shell clássico de 1995, eu acho que é 95. Com, no caso, a Motoko nascendo como ciborgue. Qual a pegada de identidade em Ghost in the Shell? O clássico, no caso. Temos um pequeno paralelo de que estamos numa transcendência corporal em Ghost in the Shell. Onde o corpo biológico, o corpo humano, mecanicamente biológico, está sendo substituído por um corpo mecânico, biomecânico, digamos, que é o ciborgue, que é um corpo que funciona completamente diferente de um corpo humano. Ou seja, você pode substituir todo o seu corpo, não só membros, ou dedo, ou braço, ou perna, ou órgãos internos, mas o corpo inteiro por um corpo artificial. E onde está a identidade de um indivíduo? Você pode se perguntar. Ele está, por exemplo, tem aquele paradoxo do navio de Tessel. O paradoxo do navio de Tessel é o seguinte. Temos um navio, que é um navio lendário, que é locado num porto específico de um lugar lá na Grécia, sei lá onde é. E ele fica lá, porque é um navio lendário, que participou da Tessel e tal. Então esse navio vai deteriorando conforme o tempo passa. Depois de 10 anos, ele começa a apodrecer. O que faz com o navio de Tessel? Eles vão consertando e dando manutenção no navio. Só que depois de, sei lá, 200 anos, todas as peças do navio já foram substituídas, e todos os reparos acabaram substituindo as peças originais. E ainda é o navio de Tessel, aquele navio que foi reconstruído 200 anos depois, que tem todas as suas peças diferentes, embora mantenha a mesma forma? Ou é outro navio? Esse é um paradigma da filosofia relativa ao navio de Tessel. No caso de Cassandre Shell, você pode alocar isso também. Se você não tem o seu corpo físico, se você trocou o seu corpo físico por um corpo mecânico, é você ainda? Ou é outra pessoa? É uma coisa que você pode dizer. Se você aloca a identidade, no caso das memórias, como você computa que as memórias são suas? E se as memórias, no caso de Cassandre Shell, podem ser manipuladas, e podem ser criadas, e podem ser instaladas na sua cabeça? Se as próprias memórias não são a essência do ser humano, não só aquilo que define a sua identidade, onde está a sua identidade? É um dos questionamentos da Motoko no primeiro Cassandre Shell. Se nem a sua memória, se nem o seu corpo são seus, de fato, podem ser, digamos, programados, ou serem artificiais, memórias artificiais, vidas artificiais, experiências artificiais, como se fosse um holograma, um simulacro e uma ilusão instalada dentro da sua cabeça, que é o paradigma de Cassandre Shell Clássico, onde está a sua identidade? Quem é você? Onde está a sua essência? Quem é o seu eu? No caso de Cassandre Shell Clássico, não tem resposta muito forte sobre isso. Tem até o paradigma pior. Se você tem um conjunto de informações que se organizam de uma maneira específica, assim como uma espécie de, digamos, molécula se organiza de uma maneira específica, que cria um DNA, cria uma estrutura celular, uma estrutura biológica, isso cria uma identidade. Mas é uma estrutura composta de partes que se organizam, né? São segmentos organizados que compõem, através da soma das suas partes, o todo que é a vida, que no caso é a estrutura viva. Isso é considerado identidade. Identidade é aquilo que é a soma das estruturas. No caso de um corpo humano, é a soma das estruturas biológicas. No caso de um corpo de memória, é a soma das experiências. E voltando, se tudo isso for substituído no seu corpo, quem é você? Você morreu. Em certo sentido. Ou você renasceu, em certo sentido. Ou você era alguma coisa de fato, ou você tinha uma essência de fato, ou você tinha uma identidade de fato. Ou a identidade é construída como uma espécie de conceito arbitrário simbólico, ou de, enfim, de ilustração e nomeação de uma certa estrutura que é dita como o eu. Ou uma estrutura que é dita como o indivíduo. Ou uma estrutura de alteridade. Uma estrutura limitada, fronteiriça, que se define como uma espécie de, como eu falei, pessoa, ser humano, talvez. Essa é a ideia. Não vai se deixar, eu tenho o questionamento de que o Popit Master é uma soma de informações, assim como a gente é uma soma de informações moleculares. O Popit Master é uma conjunção de informações da rede. Como se fossem moléculas ou estruturas atômicas, só que feitas só de informação mesmo. Ele cria uma consciência. Ele se torna vivo, consciente, autoconsciente, reflexivo e existente. Ele vira uma inteligência. Ele fica inteligente. Ele cria uma espécie de linguagem. Ele se comunica com os seres humanos. Ele consegue mimetizar a linguagem humana. Ele consegue mimetizar a mente humana. Ele torna-se uma existência tangível. É um conjunto de informações, assim como uma molécula, como um DNA, que molda-se em uma célula viva, só que é uma célula sem corpo. Esse é o central, diga-se de Schall. Ele não tem corpo físico. Ele é a rede. A rede de informações. Ele é a totalidade da transmissão eletrônica de pulsão de informações, pulsões de comunicação. E o que ele é? Ele é um programa? Ele é um vírus? Ele é uma espécie de consciência divina? É como você pensar que ele existe consciência dentro de um DNA. Entendeu? O Puppet Master, ele reflete isso. É como se existisse consciência dentro de um DNA. É como se o DNA pudesse gerir uma consciência, prover uma consciência. E o pior, autoconsciência. No caso do Puppet Master, ele tem uma estrutura complexa o suficiente. Um corpo de informações, um corpo chamado rede de informações denso o suficiente para que ele crie uma estrutura psíquica, mental, psicológica. Onde está a identidade dele. A soma da parte gera essa ghost. Vamos usar a palavra do anime. Ghost in the shell. A soma das informações gera um ghost, gera um fantasma, gera uma alma. A alma é aquilo que é consciente. A alma é aquilo que tem linguagem. A alma é aquilo que experiencia a vida. Quando você morre, existe a alma depois da morte? É um dos questionamentos de Ghost in the Shell. O que sobra de você fora do seu corpo, fora da sua memória? Qual o núcleo, o centro da sua existência? No caso do Puppet Master, que é uma estrutura artificial que nasceu numa aleatoriedade caótica de informações na rede. É tipo uma anomalia. Onde está o corpo dele? Onde está a alma dele? O que é a alma dele? Esse é o questionamento de Ghost in the Shell. Isso é identidade. O que é identidade em Ghost in the Shell? O que diabos é a Motoko Kusanagi? Quando ela é um ciborgue que perdeu todo o seu corpo, que perdeu todo o seu cérebro, que não sabe se as memórias são dela mesma. Se ela é ou não artificial 100%. Ela pode ser construída do zero, como se fosse um robô. E no caso do Puppet Master, ele é literalmente uma consciência não, digamos, que não depende de tecidos. Embora ele esteja no tecido, o tecido nada mais é do que o hardware, do que o processamento. O processamento, ele simplesmente é armazenamento. Igual o DNA. Você pode pensar que o DNA armazena informações. Do mesmo modo que você pode pensar que um corpo armazena informações. Que identidade não existe. Que você é a soma de um monte de energia aleatória. E você é o reflexo dessa coletividade de energia. O Puppet Master é um reflexo da coletividade de energia da rede. Que é o mestre dos fantoches, no caso. E a Motoko. Onde está o Ghost dela? E qual é a casca que reveste o Ghost? Que aprisiona o Ghost? E esse é o questionamento do Iverson de Shell. E como vocês podem ver, isso é absurdamente interessante. É absurdamente profundo. Da onde vem o seu Ghost? Ele é que nem o seu DNA que provém da hereditariedade dos pais e das mães? A sua alma é transferida? A sua identidade é transferida? Ela é uma terceirização da soma do DNA dos pais, da mãe dos pais, né? Dos pais, no caso. Da pluralidade dos pais. E no caso do Puppet Master? Quem é os pais? Quem deu o DNA do Puppet Master? Por que ele não consegue reproduzir? Ele diz que é um ser vivo que não é um ser vivo. Ou seja, ele diz que tem vida, tem consciência, mas não chega a ser um ser vivo. Por quê? Porque o que define um ser vivo é a transmissão do seu genoma. Tanto que tem aquela cena muito bonita da árvore genealógica. Onde ele fala, ó, eu quero me tornar algo vivo. Eu quero me tornar algo... Eu quero transcender a minha... Eu quero colocar a minha consciência na organicidade. Eu quero um corpo. Eu quero ter uma casca. Ele é um Ghost sem casca. Ele é uma alma sem casca. Uma identidade sem casca. E ele quer se fundir com a Motoko porque ele acha ela digna o suficiente para ela ser a casca dele. Para eles se tornarem um terceiro. Uma nova espécie. E para ele também, embora a Motoko seja um cibarga de corpo inteiro e não possa se reproduzir. A Motoko, ela tem aquilo que é humano. Que eu não sei ao certo. Que dá hereditariedade e a propagação das informações. Eu não sei ao certo qual a lógica do Popit Master ao dizer que ele seria humano quando se juntasse com a Motoko. Porque a Motoko, ela não é plenamente humana. Ela é uma variação. Ela não reproduz. Ela não deixa descendentes. Mas o Popit Master acreditava que se fundir com a Motoko, os dois seriam mais perfeitos. Eles somariam. Então o Popit Master seria propagativo. Ele seria algo que deixaria descendentes. Mesmo que não sejam descendentes biológicos. Agora, que tipo de descendente é a Motoko que eles vão deixar quando eles se juntam e se tornam um novo ser? Eu não tenho nenhuma ideia. Na verdade, isso é uma incógnita do anime. É bem difícil de saber a resposta disso. E você pode pensar em inúmeras teorias. Mas essa é a ideia do Gastinho do Chão Clássico, pessoas. E essa é a identidade nesse berço de informações do Gastinho do Chão Clássico. O Inocense. O Inocense temos o protagonista Batoll. E o Inocense é outra pegada de identidade. O Inocense não é mais a identidade alocada pela CVS na vida do TCU. Se está na parte, está no todo. Se trocar todas as partes, você ainda tem a identidade. Ou você pode nascer a identidade na soma das informações, na soma das energias. Como uma consciência. Não é essa pegada em Inocense. Em Inocense, a identidade está muito mais vinculada à sua transmissão de identidade. À expansão da identidade. O que é a expansão de identidade? Temos as bonecas. As bonecas são corpos. Elas são as cascas. Elas são os shells. Aqui, no Gastinho do Chão Clássico, ele trabalha com o Ghost. No Gastinho do Chão Inocense, ele trabalha com a casca. Que é o Shell. O foco principal aqui é a casca. E as cascas são representadas pelas bonecas. As bonecas são mecanismos robóticos. Não são ciborgues. São robôs que têm IAs. Essas IAs se comportam de maneira maquinal. Elas não são humanas. Elas são literalmente mecânicas. E a pegada é... A mecanicidade, a casca pura, é uma identidade? Sem o Ghost. Sem a essência. A casca é a identidade. O corpo é a identidade. E aí volta, talvez, do Paradoxo Nova e o Teceu. Se você tem um corpo novo, esse corpo representa a sua identidade? Se você trocasse as peças, qual é a sua identidade? Volta-se a questão. No caso aqui do Inocência, temos um outro paradigma, um outro cenário. Temos um hacker lá, que é o cara que eu não lembro o nome, que é o amigo veterano do Batou, que é chamado de burro, que não consegue transcender para cavalo. Que é um hacker importante. Ele, a busca da transcendência dele, de evolução dele, é se tornar uma boneca. É ele não ter um corpo... Ele não ter um ghost, ele não ter uma alma, ele quer se tornar mecânico. Ele vê que o ideal da existência é o ideal natural. O ideal natural é você ser um programa, é você ser uma espécie de matemática pura. É uma espécie de código puro. Ele quer ser informação. Ele quer voltar para a essência da informação. Ele quer voltar para a essência da energia. A essência da energia é dentro de um corpo completamente artificial. Não no corpo biológico, porque o corpo biológico é decadente. Então essa é a pegada. A identidade aqui é jogada como uma identidade de transcendência da casca. Onde a casca pode se mudar e evoluir. Ou seja, o corpo evoluindo, evolui a identidade. Tem esse paradigma aqui. É um dos paradigmas de Inocência. Um outro paradigma de Inocência é o fato da expansão da identidade. Onde você tem as escravas, as crianças que são escravizadas. Que tem a sua consciência coletada, aprisionada, gerida e arremessada em um outro indivíduo. Que é o ghost delas, elas são aprisionadas dentro de um outro corpo. Entendeu? É como se você tivesse um corpo e aprisionasse a sua alma, o seu ghost, dentro de um corpo outro. Onde está a identidade desse corpo outro? Ele é a soma da nova identidade. As bonecas em Gerson de Shaw, e por isso que o Batou fica puto com a menina no fim do filme. As bonecas são identidades. Elas são cascas. Elas são estruturas de vida. Mesmo sendo Iá. Elas são estruturas vivas. E quando você tem uma mente humana, um ghost humano dentro de uma boneca. A estrutura de identidade não é mais o humano e a boneca. É um terceiro. Então a boneca com o ghost humano, com a alma humana. Com a consciência humana ali inserida. Que eu não sei o quanto ela está entorpecida ou não. É uma identidade também. Então a soma do ghost com a forma, que no caso é o receptáculo, que é a forma mecânica. Gera a identidade. E se você criminalizar, agir de maneira destrutiva. Se você, por exemplo, é a consciência do corpo. E o corpo e você soma uma coisa só. E você comete crimes comandando esse corpo que não te pertence e meio que te pertence ao mesmo tempo. E ele é um corpo identitário. Você está literalmente matando... Digamos que você entre no corpo do seu pai. Ou do seu namorado. Controle o corpo dela e cometa um assassinato. Quem é imputável de assassinato? O ponto de fuga. Quem que vai ser responsabilizado? O corpo que exerceu o assassinato. E não a consciência. E essa é uma das reflexões de identidade aqui em Deixar a Inocência. Se o corpo que cometeu o assassinato é aquele que vai ser impugnado. Aquele que vai ser julgado. Aquele que vai ser penalizado. Então é injusto você manipular o corpo da outra pessoa. Para ela cometer atos que você usa ela como uma ferramenta. E é por isso que o Batou fica puto com a menina. Que usa a boneca para cometer assassinatos. Quem cometeu o assassinato foi a boneca. Ela foi imputada. Ela foi criminalizada. E a boneca é tida aqui como uma espécie de possível identidade. Possível alteridade. Possível existência respeitável. Possível humanidade. Humanização do mecânico. A identidade no mecânico. Não só com o Ghost como eu estava dizendo. E aí vai ser esse esquema de que. A soma das duas. A consciência da menina. Mais a boneca. Cometeram atos ilícitos. Quem coordenou os atos ilícitos. Que reprogramou e corrompeu a boneca. Corrompeu o corpo. Foi a menina. Que foi a consciência. Mas quem é imputado criminalmente. É a boneca. Porque é ela que cometeu o ato. Mas quem cometeu o crime de verdade. Na essência. É a menina. Que é a consciência dela. Então tem uma segmentação entre alma e corpo. Quem comete o crime? A alma ou o corpo? Quem é imputado responsabilidade? Quem tem identidade? A alma ou o corpo? No caso cristão. Que é o caso religioso. O corpo. Ele é descartável. O corpo. Ele é um receptáculo. É um. É um. Veículo. Para. Para. Abregar a alma. Quando o corpo morre. A alma transcende. Para o reino divino. Para o reino do céu. E lá ela é julgada. O que é julgado. É a alma. Então é aquilo que comanda. A consciência que comanda o corpo. Que é julgado. É no plano divino. No plano humano. A gente só julga o corpo. Ou seja. No plano material. A gente pode só julgar o corpo. A gente não pode julgar a consciência de uma pessoa. A gente não pode julgar a alma de uma pessoa. No corpo material. No. 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 paradigma de identidade é muito interessante. Como é que você julga a consciência de uma pessoa, como é que você julga o ghost de uma pessoa, se você só pode punir o corpo da pessoa. No caso de Gerson Deixada tem um paradigma outro, que você pode, como eles fizeram aqui, separar o ghost, separar a consciência do corpo da pessoa. Então você pode literalmente punir, isso que é interessante em inocência, você pode punir a consciência e não o corpo. Ou seja, em vez de você jogar o indivíduo na solitária, de você chicotear o indivíduo, de você atirar no corpo do indivíduo, você transfere a consciência dele para um, digamos, um software, ou uma rede, e você tortura a consciência dele dentro do sistema. É tipo aquele hackeamento que aconteceu com o Batou, quando ele enfrentou o hacker. Ou é tipo o que o Itachi do Naruto faz. Ele entra na sua mente, ele não tortura o seu corpo físico, mas ele aniquila a sua psique. Essa é a tortura. Então uma tortura psicológica é uma tortura que trabalha com a alma. A gente tem tortura psicológicas também aqui no nosso mundo normal. Só que o ponto é que a gente é... Digamos, a nossa mente e o nosso corpo não são separáveis. Então quando a gente tortura a mente, tem efeitos psicosomáticos no corpo. Você se sente mal fisicamente. A pegada no inocência é você não agredir uma vírgula o corpo do indivíduo, ou seja, eu estou a menina dentro do corpo da boneca. A menina dentro do corpo da boneca é uma forma terceira, uma identidade terceira. Essa identidade terceira é a soma das duas almas. das duas identidades. Da alma com o corpo, no caso. Das duas identidades. A identidade da alma, do ghost, da consciência, com a identidade física material da boneca. E essa é a pegada do debate do Ghost in the Shell inocence. O quanto isso é extremamente interessante também. E muito religioso. E muito de... sutil, sabe? É uma coisa incrível, assim. Ghost in the Shell dá uns potencial pra debate absurdo. Cortando aqui pra vocês, pessoal, já o vídeo ficou um pouco longo, mas são dois animes extremamente interessantíssimos e profundos, e eu amo esses dois animes. Eu amo Ghost in the Shell em geral. Mas pra vocês verem o quanto essa transcendência de identidade, o que é identidade em cada um deles, o como ela funciona com o Poptimaster, o como ela funciona com a Motoko, como ela funciona com as partes e com os todos que nos compõem. Com aquilo que a gente adquire, com a nossa linguagem, se a linguagem é nossa, se ela vem dos nossos antepassados. Assim como o DNA, se o DNA é nosso, o comportamento é nosso. Se ele é viável no meio ambiente. O que controla, o que empugna, o que pune, o que limita o comportamento, o que limita a nossa alma, o que limita a nossa identidade e, ao mesmo tempo, que limita o que conduz a nossa identidade a ter uma forma, a ter uma estruturação identitária. Isso no Ghost in the Shell. Inocência tem um outro paradigma voltado para a mecânica da casca, que é o Shell, que é aquilo que nos reveste, o como a gente pode ou não punir parcelas da identidade, punir só a mente, a consciência ou a alma, no caso o Ghost, ou punir o corpo físico, que seria a casca, que seria a boneca, que seria o receptáculo da alma do Ghost, que é bem trabalhado no Ghost in the Shell Innocence. Então, cara, isso é lindíssimo. Esse aqui é bem filosófico. Mas é lindíssimo, assim. É lindíssimo. E é um tema incrível. E é por isso que eu elenquei esse tema, para debater a identidade e não se deixar a classe. O clássico e não se deixar o Innocence. E aí, o próximo CPFD, eu não tenho a mínima ideia como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer isso interno a cara no Kyokai ou não. Ou se eu vou pegar a cara no Kyokai como um todo e fazer com outros filmes ou OVA's que eu venho a resenhar e a fazer vídeos. Mas, fechando aqui e finalizando, é interessante, né? Eu acho que quem gosta de pensar sobre essas coisas, quem gosta de enfim, ser convidado a a submergir nesse universo de reflexões, deve ter gostado desses filmes e deve ter gostado dessa elaboração aqui da temática que eu estou elencando o eixo temático para debater nos Ghosts in the Shells. No Ghost in the Shell. Acho que é plurado de Ghost in the Shells. Ghost in the Shells e Ghost in the Shells. Bom, não sei. Mas, enfim, trabalhei com os filmes de Ghost in the Shell. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Até um próximo OCPFD. De eu não sei qual anime que vai ser. Vai ser cara no Kyokai, mas eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Mas é isso aí. Até mais, falou. Até mais, pessoal. Falou.